Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Hoje vamos aprender a como configurar a nossa impressora no Linux Ubuntu Então eu tenho aqui, aqui à direita, eu tenho a imagem ao vivo da minha impressora Essa impressora aqui, ela é multifuncional, então ela tem essa parte aqui de cima que ela escaneia E ela imprime, então ela tira cópia, chegue, faz multifunções Então essa impressora, para instalar no Ubuntu é muito fácil Primeira coisa que eu fiz, ele tem um conector USB que você vai ligar no seu computador E a outra parte, que é a fonte de alimentação, é onde você vai ligar na energia Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão de ligar, mas antes disso, vamos ver onde no Ubuntu que fica as configurações da impressora Primeiro, você aperta o menu iniciar e escreve aí, ó Configura, ó, só de você escrever configurações, aparece aqui, ó, as configurações do sistema Então essas configurações do sistema, é o painel de controle do Ubuntu Aqui embaixo, temos a opção de impressoras, olha só, eu vou clicar nela Essa opção de impressoras, ela fala que ainda não há nenhuma impressora configurada Então não tem nenhuma impressora aqui configurada, eu vou configurar junto com vocês Essa impressora aqui é uma impressora HP, muito conhecida essa daqui Não é uma impressora profissional, digamos assim Mas tanto essa impressora HP e de qualquer outra marca, você consegue instalar facilmente Conectou o USB? Beleza, agora eu vou ligar ela, tá bom? Então aqui, ó, tem um botão de ligar, ó Apertei Ó, ela tá ligando Lembrando que essa parte aqui de baixo, onde tem os cartuchos, né Onde tem a tinta, você não deve deixar aberto Senão você não consegue fazer a impressão Ó, conectei Ó, ela tá carregando, né Quando você liga, ela faz um barulhinho lá Que ela tá alinhando ali dentro E o que acontece? Não apareceu, ó, nenhuma impressora configurada ainda Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar Adicionar Ele já reconheceu, ó O dispositivo aqui, ó HP DeskJet Olha que legal Eu vou clicar nela, ó E vou apertar Avançar Lembrando que a sua impressora Ela vem com manual Ela vem com vários, é... Pequenos documentos Que você sabe o nome dela Por exemplo, essa impressora, ó HP DeskJet 2050 Esse número aqui, tá escrito na sua impressora Então por isso, eu já sei que é ela O que que eu vou fazer? Eu vou clicar em avançar, ó Avançar Ele tá pesquisando por drives Olha só Já reconheceu ela aqui, ó HP, ó HP DeskJet 2050 Tá certinho aqui com a minha impressora Eu vou clicar em aplicar, ó Olha só, ó Está aplicando Você gostaria de imprimir uma página de teste? Você pode imprimir ou não para você testar se tá funcionando Então temos essa opção aqui, ó De página de teste Ó Enviada a página de teste Olha só Olha a folha lá, ó Ela já está sendo, ó Já está, né Puxando a folha Passando por ela, ó E já está saindo aqui, ó A impressão A página de teste Olha como é fácil Então não tem grande dificuldade Você configurar Uma impressora No Ubuntu Você conectou Ela já está imprimindo aqui, ó Dá pra perceber um pouco, ó A impressão que ela faz Ela vai imprimir Se tiver colorida Vai conseguir fazer Impressão colorida E preto e branco Então isso aqui, ó Eu vou tirar essa folha Mostrar aqui na câmera Ó Isso aqui é uma impressão de teste, ó Com a logo do Ubuntu Ele testa, né As cores Então sabemos que a impressora Colorida Ela é uma combinação de cores Então ela testa Se está tudo ok, ó Mostrando aqui É só isso mesmo Você conectou a impressora Ó Página de teste Enviada como trabalho 15 Ok Beleza, ó Está tudo certo Apertou ok Olha o que aconteceu aqui Agora eu tenho A minha impressora Adicionada Olha que legal E ela já está aqui, ó Com esse simbolozinho Eu acredito que seja referente A ela ser padrão Se eu clicar no botão direito, ó Ó Ela está habilitada Ela está compartilhada Isso aqui é opcional, ó Você pode desmarcar, ó Você pode desabilitar ela Está vendo? Ó Compartilhada Ó As impressoras compartilhadas Não fica disponível Para outras pessoas A não ser que a opção Publicar impressoras Compartilhadas Esteja habilitada Nas configurações Esta questão de compartilhar impressoras Entre um computador E outro Utilizando dois computadores Com o Linux Será aí uma próxima aula Esta aqui é o primeiro Para você Fazer ela funcionar Ok Então vamos ver o que temos aqui Se eu clicar no botão direito Propriedades Olha só Eu posso ver as propriedades Da minha impressora Olha que legal Você pode imprimir novamente Uma página de teste Temos aqui, ó Políticas Ó Estado Habilitada Aceitando trabalhos Compartilhada Erro de política Repetir trabalho Então estas aqui são as configurações Padrões Controle de acesso Se você não quiser Permitir que a impressão Seja para todos os usuários Do seu computador Você pode Negar a impressão Para outros usuários Ó Opções da impressora Então aqui ó Opção Opa Sem querer eu mudei Então temos as configurações Padrões Esta folha aqui Deixa eu afastar o zoom Esta folha aqui é uma folha A4 É uma folha padrão Então por isso que ela tem estas configurações Se você quiser ó Mudar aqui ó De colorida Para já imprimir Ela Em escala de cinza Né Em preto Preto e branco Se você quiser ela em uma alta qualidade Ó Então você tem Todas estas opções aqui ó Até Print quality Que é É É a qualidade de impressão Que normalmente Toda impressora que você instalar É normal Ou seja Ela vai imprimir Normalmente né Não vai ser Nem tão alto E nem tão baixo Se você quiser economizar tinta Você clica aqui Então temos aqui ó Essa primeira opção Ela vai imprimir Ela vai imprimir legal Vai ser elegível Só que não vai ser aquela qualidade tão boa Então essa qualidade aqui é normal Essa best Ela vai usar o máximo de qualidade Que ela Que ela poderia Acima do normal Então ela já vai Já vai ter esse cuidado né Ela vai imprimir na qualidade boa Como fosse a normal Só que com mais detalhes E temos aqui De alta resolução Para foto Então temos estas quatro opções Normalmente Quem trabalha com impressão Utiliza a normal Ou esta primeira aqui Que até economiza né Perde um pouquinho a qualidade Mas para texto Para coisas simples É tranquilo Querendo imprimir fotos Algo de qualidade melhor Recomendo a best Ou a de alta resolução Para foto Então ela é bem facinho De configurar Aqui na aula Se você Qualquer dúvida Você pode retornar E rever os passos Temos as opções De trabalhos Específicas As opções Padrão de trabalho Dessa impressora Então são opções Simples Que você lendo aqui Ele já te fala O que que é Então é bem facinho De configurar ela Não tem muita coisa Que fazer A não ser que seja necessário Na maioria dos casos Aqui ó A opção da impressora Vai ser a A4 Mas se você quiser Que a configuração Padrão dela Para impressão Seja outro tipo De formato Dependendo da sua impressora Isso é fácil De fazer E aqui ó Botão direito Ou ctrl F Você vê a fila de impressão Então isso aqui A fila de impressão Quem conhece aí Ah eu mandei um documento E quero cancelar Então vai estar tudo aqui ó Sem que você Se você apertar ctrl F Ou botão direito aqui E ver fila de impressão Você vai saber As impressões Que estão na fila Ah então eu mandei Imprimir quatro documentos Diferente E quero cancelar um Você vem aqui ó Você vê Esses quatro documentos E se você quiser cancelar Ó Tem uns atalhos Que é bem simples ó É recarregar né Ó Mostrar os trabalhos complexos Cancelar os trabalhos Selecionados Então você iria Selecionar um trabalho E cancelar Beleza Outra coisa Que é bem fácil No Ubuntu É o LibreOffice Por padrão Ele já vem com o Office E se você apertar aqui ó Do lado Iniciar Escrever ó Libre Só a palavra Libre Já aparece o LibreOffice Esse LibreOffice Ele tem O editor de texto Quem conhece aí O Word Ou outros editores de texto né É o LibreOffice Praticamente isso Só que com ele né Como é Office Ele vem A planilha eletrônica A apresentação de slides Ele tem a opção de desenho De fórmulas matemáticas Banco de dados Essa primeira opção aqui ó Documento Esse azulzinho Você abre um documento de texto Como se fosse no Word Então você aí que já utilizou o Word Se você olhar aqui ó Essa interface Essa aparência É praticamente a mesma coisa Por exemplo aqui ó Você centraliza o texto A linha Negrito Então para imprimir aqui ó Então para imprimir aqui ó Você escreve o seu texto Título Escreve o seu título Escreve o seu subtítulo Seu texto E vai escrevendo E aqui são as formatações de texto Cor Ó Realçar Negrito E aí Tudo que você passa a seta do mouse Ele te fala o que é E pela própria imagem Você já sabe o que é ó Quem já utiliza é Office aí Editores de texto Sabe que é bem tranquilo Aqui ó A margem da página Se você está colocando um texto Que você quer que economize a quantidade de folhas Por exemplo Você começou o texto aqui E foi até lá embaixo ó Até o fim da folha Desceu tudo E aqui é o fim Do seu texto Então agora você vai utilizar a imaginação Imaginar que antes Daqui ó Tem todo um texto E ele termina aqui Porque se eu colocar mais uma linha Ele cria uma outra página Não é isso? Então O seu texto deu mais que uma folha E você queria que ele desse só em uma folha Você pode vir aqui ó Aqui do lado Onde tem Onde aparece essa seta ó Cheguei A setinha mudou Você aumenta aqui ó Aumenta o tamanho da folha Então não vai ter mais esse espaçamento E se você quiser fazer o mesmo na horizontal É bem aqui ó Ó Fazendo isso Ela vai Poupar espaço Não vai ter essa margem No topo A direita A esquerda Vai diminuir E o seu texto ó Antes que podia só pular uma linha ó Agora já posso Pular mais outras linhas ó Tudo por quê? Porque eu diminui Se eu diminuir aqui do lado também ó Beleza Ó Bem tranquilo Texto Se você quiser imprimir ó É bem fácil ó Já tem um atalhozinho aqui ó De impressora ó Imprimir arquivo diretamente Visualizar a página Você também pode visualizar a página de impressão Aqui em cima É onde aparece o menu né Horizontal dele Se você clicar aqui ó Arquivo Também tem a opção de imprimir Ou Ctrl P ó Ctrl P Em praticamente qualquer Qualquer lugar que você vai imprimir Esse é um atalho padrão Então aqui ó Você tem Já reconhece a minha impressora Ó que legal E você já pode imprimir Bem fácil Apertou ok Ele vai começar a imprimir aqui na minha impressora Se você quiser configurar Algumas opções a mais Você pode apertar aqui ó Propriedades Então ó Tamanho do papel Orientação retrato Ou paisagem Você pode escolher Dispositivo Tá vendo ó Isso aqui ó Quando ele for imprimir Ele está em colorido Se você quiser só preto e branco Você clica nessa opção Então essa opção aqui Que é a mais importante eu mostrar É de você imprimir colorido Ou preto e branco né Que são as configurações principais Quem utiliza a impressão É bem fácil de utilizar aqui Ver as propriedades Aqui do lado Olhando com calma Você vê mais coisas E se você quiser salvar Você clica aqui Né Ele salva ó Para o Word O Word 97 2000 XP 2003 O Word 97 2000 2003 Então o que acontece Também tem aqui ó O Word 2007 2010 2003 Ele tem a compatibilidade com o Word Então se você quiser salvar Então se você quiser salvar No formato padrão dele ODT E se você quiser salvar No formato .doc Ou docx Né Que já é o mais atual As versões mais recentes Você consegue criar um arquivo De texto compatível Com o seu editor de texto E com outros Office Como o Word E aqui ó Tem diversos tipos de formato Para você trabalhar ó Muito legal Essa parte aqui De compatibilidade Com os formatos Então você não precisa ter medo De editar um arquivo No Linux E achar que ele não vai abrir No Word Isso aí é mito Isso é coisa mais fácil E É bem tranquilo Eu quis aqui mostrar Bastante aspectos né Que são os aspectos Principais Com quem trabalha com impressão né Claro Existem configurações avançadas Para os usuários avançados Essas configurações aqui São As principais São aquelas que você utiliza Que é comum Para todos Escolher o texto colorido Ou preto e branco Reconhecer a impressora Fazer a impressão E usar o editor de texto Que é a impressoração É um reto de texto